Na era do antigo estádio olímpico, volta para a arena e com vitória essa reestreia, o que significou essa tarde e início de noite? Contente pela vitória, né? Contente também por poder voltar a jogar depois de algum tempo. Vitória importante que nos consolida ainda mais no G4, buscando também o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Dependendo de alguns resultados, hoje podemos até escalar alguma posição, segundo já, então ainda melhor. Agora é continuar trabalhando, ganhando entrosamento com os companheiros, entendendo também o modo de jogar do Roger. E dá tudo o que eu tenho, eu vim com esse objetivo, aos poucos estou entendendo também principalmente os movimentos, que são diferentes. E tenho certeza que com o passar dos jogos a gente vai ainda melhorar ainda mais nas atuações. São diversas faixas e cartazes te dando as boas-vindas aqui, essa torcida que te acompanhou sempre e agora também aqui na arena. O que significa esse momento para você e sua família também aqui no estádio? Acho que é recíproco, né? Eu também nunca deixei de acompanhar o Grêmio, né? E agora poder reencontrar toda essa torcida, primeira vez jogando na arena, está sendo muito satisfatório. Como eu disse, espero poder ajudar ainda mais nos próximos meses e anos. Tá bom, obrigado a Lucas Leiva. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.